Parte 2, que seria da introdução ainda, a base central dela seria um Ré 79, um Mi 79, um shape Esse shape pra todas as partes Tem uns slides característicos também, do estilo além da mão direita, então é Uma é reta e outra com slide A diferença é o fim Original Aumentar um pouquinho Parte 1 dela Sempre mantendo os ataques da palhetada direita Não é? Aumentar um pouquinho Aumentar um pouquinho